Diana, tudo bom, Diana? O médico otorrino receitou mupirocina para sangramento no nariz do meu filho. Posso utilizar ou não? Fiquei com medo. Olha, Diana, eu entendo aqui, pelo amor de Deus, tá? Não entenda que esse espaço aqui é um espaço de consulta médica, que é um espaço somente para nós aumentarmos o nosso conhecimento geral, tá? Mas assim, o uso da mupirocina nasal, ela não é incomum, não. A gente, inclusive, usa, não estou querendo aqui chancelar a atitude do médico, nem rechaçar a atitude dele, tá? Entenda isso, não é nem chancelar, nem rechaçar. Por favor, tá? A gente precisa realmente de uma avaliação com o médico de forma individualizada. Se você estivesse pessoalmente comigo, numa consulta, aí certamente a gente poderia conversar melhor, apesar que eu não estou consultando agora. Eu estou num período aqui de quarentena que eu já expliquei para vocês porquê, né? É um problema de saúde que eu tive já há um tempo e que eu acabo ficando dentro do grupo de risco, então não posso frequentar enquanto não tomar vacina. E certamente quando eu tomar vacina, a gente vai poder, então, bater um papo. Mas, Diana, o que que acontece? Você falou em relação ao mupirocina, a mupirocina é muito utilizada. A gente utiliza, inclusive, paciente com dermatite atópica no nariz. Nós temos um vídeo, vou até pedir para o Daniel, tem um vídeo aí, Daniel. Mupirocina é dermatite atópica? Bota aí para ela assistir, para ela ver que não é aquele bicho de sete cabeças. A dermatite atópica, assim, dando uma girada aqui de 360 graus, né? A dermatite atópica, ela é uma doença que você precisa controlar a proliferação de uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, tá? Ou seja, existe essa bactéria que ela habita todo, toda a pele de todas as pessoas, né? E essa bactéria, por sua vez, ela, no quadro do paciente específico com dermatite atópica, ela leva a um fenômeno chamado superantismo. E o principal reservatório de Staphylococcus aureus é o nariz, o umbigo e também, em alguns casos, o ânus. Então, o paciente com dermatite atópica, a gente manda passar a mupirocina. Olha, não faça isso, se você tem dermatite atópica, não faça isso sem indicação do seu médico, pelo amor de Deus. São casos específicos. A gente manda passar no nariz, nas fossas nasais, a gente manda passar no umbigo, que é um reservatório importante também desse Staphylococcus aureus e também no ânus para não reinfestar. Ou seja, você cuida do paciente, você dá aquele banho de clorexidina, né? Tirando aquele excesso de bactérias. Faz uso dos antibióticos, como no caso da Ceflexina, em alguns casos. Ou seja, faz uso de hidratante, de vários emolientes, hidrata, hidrata, hidrata. Pode até usar imunoterapia. Ou seja, dá uma boa limpada na sua pele e retira aquele excesso de superantismo, estafilococcus aureus, faz também os inibidores da calcineurina, né? E assim vai. E por sua vez, você acaba tendo a recidiva do quadro clínico. Por quê? Porque os reservatórios, nariz, umbigo e outras regiões são atingidas e você acaba não erradicando o Staphylococcus aureus dessas outras regiões, tá bom? Então, Diana, a mupirocina na área da alergia é muito utilizada, né? Na via nasal, para prevenção do Staphylococcus aureus, estou falando do caso da dermatite atópica, e também é utilizada também, de forma corriqueira, para o tratamento de infecções nasais, tá bom? Então, não vejo nada de anormal em relação a isso. Agora, porém, entenda que essa conversa que eu estou tendo com você não é uma conversa para chancelar, nem para rechaçar, conduta médica. Pelo amor de Deus, aqui é só uma conversa em assuntos gerais, tá? Para conhecimento gerais, para que você saiba que a mupirocina, ela pode ser utilizada em várias situações da medicina por via nasal, sem nenhum problema, tá bom? Mas certamente, se você está com dúvida, como dizia o velho guerreiro, né? O Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Então, vamos nos comunicar, tá bom, Danilo? Um abraço para você, qualquer coisa estamos às ordens. Obrigado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto